Boa tarde, hoje vamos ver o que a Karina tem feito, a Karina fez mestrado e doutorado na USP, depois de ter a profissão em fisioterapia, foi fazer um pós-doutorado, particularmente na USP e particularmente na Universidade de Ravelli, e eu gostei de estudar em unção, em circuitos e horários, e hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre o que eu tenho feito, na minha pós-doutora, o que eu fiz na minha pós-doutoração e continuo ainda agora, a minha proposta é desenvolver alguns trabalhos relacionados a modelos animais de ansiedade aqui na USP. Então, como eu sei que aqui tem professores, alunos de diversos cursos, diversas áreas, eu optei por fazer uma introdução breve, para contextualizar, nós que não estão, não tem intimidade com esse assunto, não estão familiarizados com essa área, e na apresentação eu vou falar basicamente sobre os sistemas encefálicos aversivos, que foram propostos para, na verdade são estruturas cerebrais responsáveis pelas respostas de defesa, que o animal exige. Então, vou falar também sobre as alterações neuroendócrinas, que acontecem em situações de estresse, e da participação desse neutro-repetídeo, o fator liberador de corticotropina, que é um composto novo, que está sendo testado em animais, com um possível desenvolvimento de uma nova droga terapêutica para o tratamento das desordens de ansiedade. Bom, então, dentro de uma perspectiva biológica, evolutiva, as emoções, elas são observadas dentro da escala evolutiva. Então, um trabalho importante publicado por Darwin, foi a expressão das emoções nos homens e nos animais. Então, as respostas de defesa que os animais exibem, em uma situação ameaçadora, ela pode ter uma analogia com as respostas de medo e ansiedade dos humanos. Essa visão de similaridade desse padrão comportamental, foi que impulsionou os estudos para o conhecimento de quais estruturas, então, seriam responsáveis para coordenar essas respostas de defesa. E, consequentemente, seriam as respostas de medo e ansiedade. Bom, várias teorias, então, foram formuladas para o entendimento da neurobiologia do medo e da ansiedade. E essas duas emoções são muito bem conhecidas por todos nós. E elas têm um caráter de sobrevivência mesmo para nós. Então, você não pega uma serpente venenosa que tem possibilidade de te causar algum dano. Então, a gente se sente medo. No entanto, elas podem tomar proporções maiores, exageradas e atingir níveis patológicos. E aí vem, então, o desenvolvimento de desordens de ansiedade, que são as fobias. Por exemplo, a fobia de inseto, de avião, a ansiedade generalizada, os ataques de pânico. Então, por isso, a tentativa de descobrir quais estruturas cerebrais estão envolvidas na modulação dessas respostas de ansiedade, pode, então, favorecer o tratamento dessas desordens. Então, o primeiro circuito neural proposto como estruturas que fariam a organização das emoções, ele foi proposto em 1937 por Papês, James Papês. E ele considerava que não era só uma estrutura que coordenava uma resposta emocional. Era um circuito, várias estruturas trabalhando em conserto, em conjunto, para exigir uma resposta emocional. E ele propôs a participação principal de quatro estruturas. Ele deu um destaque maior ao hipotálamo, que seria a estrutura que recebe as informações aferentes. Essas informações seriam enviadas, então, para o córtex, para gerar um estado emocional via tálamo. O tálamo, ele funciona como um filtro. Então, ele recebe a informação, filtra a informação que ele recebeu e manda para o córtex, gerando, então, um estado emocional. Essas informações, então, são armazenadas no hipocampo, que é uma estrutura responsável pela parte de registro, né, de consolidação da memória, junto com a amígdala, que eu vou falar um pouquinho mais para frente. Então, basicamente, foi essa a proposta de papês. Então, o papel também do hipotálamo, né, depois que essa informação foi processada, o hipotálamo seria o responsável por fazer com que o animal expresse a resposta emocional. Então, aqui, só para vocês terem uma ideia, né, da global, de como essas estruturas se localizam... Então, essas estruturas, essas quatro estruturas, elas são conectadas, né, anatomicamente e funcionalmente. Então, no próximo slide eu vou explicar um pouquinho melhor, mas para vocês terem uma ideia da dimensão, né, dessas estruturas. Então, em marrom é o hipocampo, né, então vamos começar pelo hipotálamo, que é quem recebe a informação. O hipotálamo e o tálamo, eles se localizam no dincéfalo. Aqui não está especificado corretamente, né, é só ilustrativo. Essas informações, então, elas são enviadas do hipotálamo ao tálamo, do tálamo, por sua vez, ao córtex, o córtex ao hipocampo e o hipocampo, através desse feixe de fibra, chamado fórmix, envia projeções novamente para o hipotálamo, que vai expressar, então, a resposta emocional. Então, inicialmente, a participação de quatro estruturas, tálamo, córtex cingulado, hipotálamo e hipocampo. No entanto, muitos trabalhos foram desenvolvidos e outras estruturas se mostraram ativas no processo de respostas relacionadas ao meio de ansiedade, sendo elas o córtex pré-frontal, o sépto, a amígdala. E esse conjunto de estruturas, como vocês podem ver, eles formam um anel, por isso que foi chamado de sistema límbico. Eles formam uma margem no trombo encefálico. E esse conjunto de estruturas, ele é considerado, então, o maior centro para a formação e processamento das emoções. E também são estruturas que estão envolvidas na aprendizagem e na memória. Bom, então, a partir do primeiro circuito, né, proposto por James Papes, outras estruturas, não só essas que eu estou apresentando aqui, mas outras estruturas também. Aqui eu vou dar destaque nas estruturas relacionadas ao trabalho, que eu desenvolvo, né. Então, por exemplo, outros núcleos hipotalâmicos, além do núcleo mamilar, o núcleo ventral, do hipotálamo, do dorsal, o hipotálamo, ele é um conjunto de núcleos. Então, a participação de cada subnúcleo, né, na expressão das respostas emocionais. Então, existe uma conexão importante dessa estrutura para o córtex, que está envolvido nos aspectos cognitivos dos processamentos emocionais. Outra estrutura foi a amígdala, também, que incorporou, né, nesse sistema, por apresentar a conexão com o hipotálamo e com o hipocampo. Então, essa conexão de amígdala e hipocampo, ela participa, são as duas estruturas chaves, estruturas importantes para o registro da memória. Não só a memória emocional. E, finalmente, uma outra estrutura chamada substância cinzenta pericredital, que fica localizada no mesencefalo, e ela está envolvida, né, na expressão do comportamento emocional, particularmente, das respostas defensivas. Essa estrutura tem um nome cumprido, né, então, quando a gente, eu trabalho com essa estrutura, a gente usa um, o nome dela em inglês, a sigla. Então, é PAG. Pericredital break. Então, às vezes, na hora que eu for falar depois dos resultados, eu posso falar sem querer PAG, mas é SCPD. Mas a gente, como usa muito do inglês, eu já me peguei, assim, dando aula e falando PAG, e a pessoa fala, mas, onde caiu esse PAG? Eu não sei, eu tô onde veio. Então, é, se eu, por acaso, mencionar PAG, é porque a substância cinzenta pericredital. Bom, então, aqui, fazendo um corte frontal, né, a gente observa que essa estrutura, que é o foco do meu trabalho, trabalho com essa estrutura, ela apresenta quatro colunas, dorso medial, dorso lateral, lateral e ventrilateral. E ela se apresenta de um modo longitudinal no eixo rosto caudal do cérebro. E muitos autores dividem essa estrutura em duas partes, dorsal e ventral. Então, dorsal inclui a lateral, a dorso lateral e a dorso medial, e a porção ventral seria só a parte da ventro lateral. Bom, então, como que eles descobriram que essa estrutura é importante nos processos, né, de, de respostas relacionadas ao medo e ansiedade? Então, um estudo do Nesho, que eu vou mostrar agora no próximo slide. Ele introduziu um eletrodo no encéfalo de humanos e ele ia estimulando, ia descendo e estimulando, descendo e estimulando. E aí o paciente relatava que ele sentia em cada ponto que ele fazia estimulação. Esse procedimento, ele pode ser feito em animais também, através do implante de um eletrodo, né, então você pode estimular eletricamente a estrutura que você quiser. Então, o que que acontece? O padrão de resposta de um indivíduo que sofre um ataque de pânico, por exemplo, que é uma desordem de ansiedade, tá aqui nessa primeira fileira. Então, a reação emocional envolve um bloqueio, um caminhar, então um indivíduo, um ataque de pânico espontâneo, ele para qualquer coisa que ele está fazendo e começa uma sequência de reações, né, que envolve sensação de sofrimento intenso, sensação de que vai morrer, medo de enlouquecer. Então, tem uma série de descrição daquele paciente que tem um ataque de pânico espontâneo. Isso é acompanhado por respostas autonômicas, né, transpiração, taquicardia, hiperventilação, hipertensão. E, quando é feita a estimulação elétrica da substância cinzenta, no humano, então esse estudo do Nesho, quando ele chegou na substância cinzenta, o paciente relatou tudo isso. Então, sensação de sofrimento intenso, pânico, medo de morrer, algumas alterações autonômicas iguais àquelas do ataque de pânico espontâneo. E aí, com vários estudos também realizando estimulação elétrica ou lesão dessa mesma estrutura em roedores, a gente observa esse padrão de comportamento. Então, o animal para, ele congela com uma intensidade X de eletricidade, né, quando você estimula eletricamente, se você aumenta um pouquinho mais, esse animal entra em fuga e se você estimula um pouquinho mais, o animal pode chegar até entrar em convulsão de tanto estresse que é causado ao animal esse tipo de estimulação. Então, essas respostas, elas acontecem de maneira hierárquica, né, então, conforme se aumenta a estimulação, aumenta a intensidade da resposta. E também é acompanhado por alterações autonômicas. O que é isso? O que é isso? É, quando se arregala o olho. Então, é igual na foto do Davi, né, então, a expressão, não só nos humanos, quando você sente aquele medo ou está num estado de ansiedade grave, você tende a apresentar a dilatação maior da capila, então, é a abertura exagerada dos olhos. Isso é observado em animais e em humanos também. Bom, por que que eu falei tudo isso? Pra agora chegar nesse ponto. Dois circuitos neurais foram propostos, né, na década de 80. Então, um foi por um professor brasileiro, lá de Ribeirão Preto, chama Frederico Greff. Ele propôs, então, que existiriam três estruturas importantes pra coordenar essas respostas. Então, por que? Ele fazia lesão dessas três estruturas, o padrão de comportamento era o mesmo. Incluindo o P.A.G., esse padrão que eu acabei de explicar. Então, era a substância cinzenta peritodotal, aí eu falei P.A.G., o hipotálamo e a amígdala. Então, essas três estruturas compõem o sistema encefálico-aversivo. Um outro professor da Inglaterra, eu acho que é Jeffrey, Jeffrey Gray, não sei pronunciar corretamente o primeiro nome dele, também propôs um outro sistema chamado sistema de dimensão comportamental, e nesse sistema ele destacou a participação de outras duas estruturas, o septo medial e o hipocampo. Então, esses dois sistemas seriam ativados quando você apresenta um estado de ansiedade. E de que maneira? Quando um estímulo aversivo, ele está distal, ele está longe, a primeira iniciativa nos animais é de ficar quietinho, encolhidinho para tentar passar despercebido. Então, a primeira resposta, além do alerta, que ele percebe o perigo, ele congela. A gente usa esse termo, congelamento. Ele apresenta uma imobilidade tônica, só movimentos respiratórios, a exoftalmia, piloereção, os pelos ficam liçados. E é uma sequência, assim, de várias respostas que caracterizam o congelamento. Então, essa resposta seria devido à ativação do sistema de dimensão comportamental, como diz o próprio nome. No entanto, se o perigo está perto, ele até tenta passar despercebido. Tem a resposta de congelamento. Mas quanto mais próximo, aí a sequência de resposta é a fuga, e se não tem jeito, ele parte para a luta. Essas respostas seriam, então, coordenadas por esse outro sistema, sistema encefálico adversivo. Bom, então agora eu vou passar para, além desse controle do sistema nervoso, como eu disse, tem o controle do sistema autonômico e também do neuroendocrino. Então, vou falar um pouquinho da questão do neuroendocrino. O hipotálamo, mais uma vez, é uma estrutura-chave no controle do neuroendocrino. Diversas respostas. Então, como vocês podem ver, olha a quantidade de núcleos que apresenta o hipotálamo. Particularmente, esse núcleo, que é o paraventricular, ele é fonte de neurônios que contém o CRF, o fator liberador de corticotrofina. Esse fator liberador de corticotrofina, quando liberado por essa estrutura, ele vai atuar aqui na pituitária anterior. Aqui ele estimula a liberação de um outro hormônio, chamado hormônio adrenocorticotrófico, que vai agir na adrenal. E a adrenal, por sua vez, libera amigocorticoides. Em humanos, é chamada de cortisol. Em coedores, é a corticosterona. E aí, esses glicocorticóides, eles vão atuar de novo lá no sistema nervoso central. Bom, o CRF, ele foi o objeto também de estudo dos trabalhos que eu desenvolvi lá em Ribeirão Preto, numa parte do meu pós-dovo, e no Havaí também. Ele, além de atuar nesse eixo, que é chamado, conhecido como eixo HPA, eixo hipotálamo, pituitária, adrenal, ele atua no eixo, mas ele também atua como um neurotransmissor, o CRF. Em dois tipos, basicamente, de receptores. O CRF1 e o CRF2. Hoje, alguns trabalhos indicam que existe um terceiro receptor. Aqui nessa figura, está ilustrada, então, a distribuição desses receptores. Em vermelho, o 1 e em azul, o 2. Então, a gente pode observar que eles estão localizados em áreas que eu acabei de mostrar para vocês. Por exemplo, o córtex, a perica do tal, a amígdala, o hipotálamo. Então, isso sugere que esse neurotransmissor, ele pode participar das respostas de medo e ansiedade. Então, agora sim, eu vou falar sobre o que eu fiz e o que eu ainda pretendo fazer aqui na UFVC. Que é avaliar o efeito desse neuropeptídeo, que é o CRF, não só na substância cinzenta perica do tal, mas nas outras estruturas também. Mas o que eu vou mostrar agora é a injeção central no ventrículo. Então, o CRF vai para todas as estruturas e a injeção localizada na perica do tal. Então, nesse primeiro estudo que eu vou apresentar, foi realizada a microinjeção intracérrebroventricular. Então, ela é feita no ventrículo lateral e aí a droga se espalha para todas as estruturas do encéfalo. O aparato que eu usei para avaliar o efeito dessa droga no sistema nervoso central foi essa arena oval, que é chamada de MDTB, que é uma bateria de testes de defesa para camundongo. Então, essa arena tem dois metros, aqui tem uma parede no meio. Esse aparato foi desenvolvido por um casal de pesquisadores lá do Havaí, que é o Govert Blancher e a Caroline Blancher, que foi onde eu trabalhei, no laboratório deles. E existe uma série de testes que é realizado com os animais dentro desse aparato. Aqui a gente pode observar que tem umas marcas no assoalho da arena, que é para poder fazer a contagem dos comportamentos que são analisados. Então, o primeiro teste é a avaliação exploratória do animal. Então, ele é chamado de pré-teste. O animal é colocado nu, na arena, e é avaliado como ele explora esse ambiente. Então, aqui, olha lá, está impedido porque a câmera não consegue pegar o aparato inteiro. Então, na hora que ele desaparece ali, ele está aparecendo no de baixo. Então, é analisado o número de quadrantes que ele anda, então o número de cruzamentos, e quantas vezes ele faz o levantamento, que é para explorar o local. Então, após a injeção de CRF, intracérebro-ventricular, comparado com o grupo controle, que não recebeu, ocorreu uma redução da resposta. Então, o animal explorou menos o ambiente, tanto de cruzamento, quanto de levantamento, nas duas doses utilizadas. Oi? A pontagem, a quantas vezes ele usa aquele risquinho... Com as quatro patas, isso. Mas, supondo, assim, que vai, um rato no dobro, ele fica no círculo em dois, assim. Isso vale como ficar explorando o ambiente, mesmo que fique só em dois patas. A gente não considera. A gente não considera. Então, a regra é que... Que cruze com as quatro patas para o próximo quadrante. Então, mas se ele ficar... Se ele ficar fazendo assim... Isso. Não, não. Em dois. Aí sim. Aí, bom. Aí, bom. Mas se ele ficar dentro de um quadrante, só olhando para lá, ou para cá... Então, só uma pergunta. Mas você considera, fisiologicamente, que isso realmente é válido? Não tem problema mesmo. Porque isso já foi padronizado. Não só com um animal sem nenhum tratamento, mas com diferentes tipos de drogas. Diferentes tipos de ansiolíticos, drogas gabaréticas, serotoninéticas. Mas, assim, muitos tipos de neurotransmissores foram testados nesse aparato para vir e funcionar. Então, existe um padrão que justifica que pode ser desconsiderado. Se o animal fica só em um quadrante, significa que ele não explorou mesmo. Eu tinha uma ideia, mas depois eu te falo. Tá bom. Bom, o segundo teste é chamado de Skiver e Ful. Skiver e Ful. Ah, deixa eu explicar primeiro, senão vocês não vão entender. Foi. Vou apertar de novo. Então, o que a gente faz? Espera o animal se posicionar... Espera o animal se posicionar em uma extremidade e aí eu estou aqui na outra extremidade. Ah, um detalhe importante disso. Então, a gente usa o camundongo. E o estímulo ameaçador é um rato da linhagem Long-Evans. Ele tem mais de 200 vezes maior o tamanho do camundongo, que é um rato com cerca de 700 gramas. E ele representa também um estímulo ameaçador para o camundongo. Bom, então, você é colocado... O camundongo ameaçador para o camundongo ameaçador para o camundongo ameaçador para o camundongo ameaçador para o camundongo ameaçador. Tem muitos dados que eles utilizam uma outra linhagem do animal. Bom, então a gente espera o animal ficar na extremidade E o teste consiste em aproximar o rato ao camundongo E aí a gente observa quantos quadrantes ele teve que esperar para sair correndo Então é o número de quadrantes que o animal reage E quantos quadrantes ele corre Isso é o que é registrado Então, olha lá, eu estou aproximando, aí ele viu, está correndo Então é contado o número de quadrantes e isso ocorre em três tentativas Nesse teste de perseguição e fuga, são realizadas três voltas na arena Então você corre com o rato atrás do camundongo E aí você analisa a velocidade que o animal fugiu E o número de saltos na tentativa de escapar que ele deu Então, se o animal para, ele não corre Se o animal para, você para também Você estimula, assim, não fica instigando, mas você está pertinho E aí, por dois minutos ele não saiu do lugar Considerado o tempo máximo desse teste Então, nesse teste foi avaliado a velocidade Então, quando o grupo que recebeu a maior dose Apresentou maior velocidade de fuga E o número de saltos também, com a maior dose Então, começa a esperar daquelas bloquíssimas Isso éоко daquela das pelunas plantas Então, recebe mais um, às vezes, de når que sono Um, às vezes, ou seja, para mim aqui Muito bem legal E isso aqui é muito legal Sempre que encontrou com um toque Todo o homem todo Jam another Ao dia deu Isso foi uma pergunta que eu fiz quando eu cheguei lá, eu falei, mas que coisa esquisita, um goedor ter medo de outro goedor, né, assim, rato, camundongo de rato. Mas isso também envolve a questão de disponibilidade de alimento, né. Então, pra eles, o camundongo, ele, com o estímulo dessa maneira que é feito nesse teste, ele recebe a informação no sentido de predação mesmo. E quantos porcento de animais você tem de valor que não responde nada? O animal... O controle é muito difícil. É muito raro ter um animal que não foge. Muito. Do trabalho todo que eu fiz lá, nem o teve assim, pode ter demorado esses dois minutos no teste da fuga. Mas... Não expressar a reação. Não expressar. Se você for só com a sua mão... Também. Também. Mas eu não preciso adornar. Mas como... O próprio aparato... É... É até o controle, né. Porque eu sou grandona, mas tem uma pessoa que é pequenininha. Então, o controle é esse. É a aproximação de um animal. Mas se você quiser pegar... Sei lá, uma pá. E considerar essa pá como estímulo, né. Também pode ser. E a resposta realmente é muito parecida. Mas para caracterizar a presa predador, então... A gente não ia pegar uma cobra, por exemplo. Então, é a questão do... De presa predador. Você ia perguntar como é isso. Bom, o outro teste... O outro teste é chamado de corredor sem saída. Então, o camundongo, ele é confinado em três quadrantes. Então, aqui fecha uma porta e aqui outra porta. E aí é analisado também várias respostas. Dentre elas, o quanto esse animal se aproxima do predador. E o quanto ele congela. Então... Então, aqui é o camundongo. E a gente fica paradinho na outra extremidade. E observando o que ele faz. Com o ansiolítico, esse rato vai lá, esse camundongo vai lá, brinca com o rato. Não tem medo nenhum. E aí, com o efeito do CRF, a gente observa uma redução importante da resposta de aproximação. E um aumento da resposta de congelamento. Então, ele para de se aproximar comparado ao controle. E ele aumenta o congelamento comparado ao controle. E, finalmente, é o pós-teste. Que também é avaliado a mesma medida exploratória. Então, quantos quadrantes desse animal, ele sai do corredor e ele já quer sair correndo. Vocês observam. Tenta fugir, uma tentativa de fuga, com saltos. Então, é analisado todas essas respostas. Cruzamento, levantamento, salto. Que também teve um aumento dessas respostas. E, para controlar o efeito da droga em relação à sedação, como muitos ansiolíticos causam efeitos sedativos, a ideia, então, é de ver se essa droga também pode causar algum efeito sedativo. E, o animal é colocado nessa parede fininha e é observado se ele consegue caminhar nessa parede de 2 metros. Então, é o controle de equilíbrio e locomoção do animal em relação à droga. Bom, então, o que a gente concluiu desse trabalho? Que a microinjeção do CRF na intracérebro ventricular aumentou os comportamentos de defesa nessa bateria. Que, na ausência do estímulo ameaçador, o CRF reduziu a atividade exploratória, mas, com a presença do estímulo ameaçador, aumentou as respostas defensivas. E o CRF não comprometeu, então, a atividade locomotora. Esse é um efeito positivo, porque se o agonista, que é o CRF, causou tudo isso, um antagonista pode ser uma potencial droga no tratamento das desordens de ansiedade. Bom, como eu falei, existem receptores CRF na BAG, CRF1 e 2. E a proposta desse trabalho, que esse foi feito aqui em Ribeirão Preto, foi de colocar a clânula de microinjeção, não no ventrículo, mas direto na TAG. Então, nas três colunas dorsais, que estão mais envolvidas com essas respostas. Então, na dorso medial, dorso lateral e lateral. E nesse trabalho, nós usamos um modelo clássico de ansiedade, que é o labirinto em cruz elevado. Então, nesse modelo, são dois braços fechados e dois braços abertos, suspenso do solo. Ele, basicamente, avalia o comportamento exploratório do animal, que, embora ele tenha medo de espaços abertos, ele tenha curiosidade de explorar o local. E é um equipamento amplamente utilizado no mundo, é o mais utilizado nos trabalhos envolvendo ansiedade. Eu queria ter, eu não consegui acessar aquele site Scopo, mas mostra, assim, o que eu ia colocar na apresentação, o tanto de trabalhos com o labirinto em cruz, que cresce, assim, a cada ano. Então, ele é um modelo clássico que continua sendo utilizado para o teste de diversas drogas, para padronizar e para utilizar diversas, novas drogas. Bom, deixa eu ver. Além dessa, do... A medida clássica avaliada nesse aparato é quantas vezes ele entra no fechado, quantas vezes ele entra no aberto e o tempo que ele fica no aberto. Essas são as medidas clássicas. Mas, tem também as medidas novas, consideradas medidas novas, etológicas, que é quantas vezes ele chega na extremidade, quantas vezes ele mergulha a cabeça para o precipício, quantas vezes ele se rasteja ou se estica e volta para o lugar. Essas respostas caracterizam a avaliação do risco, diante de risco do animal. Então, com a injeção do CRF na coluna dorso medial, da perequedotal, foi possível observar também uma redução da entrada no braço aberto. Então, o animal estava com mais medo. Ele entrou menos no braço aberto e permaneceu menos tempo no braço aberto, que é o local adversivo. Com relação ao braço fechado, não houve alteração. Isso significa que não teve alteração motor, então, nos grupos tratados. Eles continuaram se movimentando. Nas medidas novas, a exploração da extremidade aberta, que é quantas vezes o animal chega aqui na beiradinha, houve uma redução dose dependente do número de aproximação na extremidade aberta e também uma redução dose dependente do mergulho da cabeça nos braços abertos. As respostas de avaliação de risco, que consiste nessa de se esticar e voltar, ou se esticar e caminhar, ou só de espreitamento, né, que é observar o que está acontecendo, também houve um aumento na avaliação de risco, tanto no rastejamento, quanto no esticamento. E, por outro lado, quando a injeção foi feita nas outras duas colunas, nenhum efeito foi observado. Quando o animal foi testado nesse aparato. É importante lembrar que são grupos independentes, né, então cada grupo com injeção em determinada coluna. Então, qual que foi a conclusão desse trabalho? É que a coluna dorso-medial, ela é importante, ela é uma fonte, né, de neurônios que apresentam, né, receptores do CRF, e, com a redução, né, da entrada nos braços abertos, mostra que existe, então, aí uma participação dessa estrutura para organizar a resposta defensiva. Outro ponto é a questão das medidas etiológicas novas, que aumentou, né, as respostas aumentaram, né, em relação ao grupo controle, quando o CRF foi injetado na dorso-medial. E, como eu mostrei, não houve efeito nessas respostas que eu avaliei, né, num outro modelo pode ser que tenha, mas nesse modelo não tem. E, finalmente, que existe, então, uma especificidade. Então, esses neurônios da coluna dorso-medial, eles podem ser mais específicos para modular essas respostas de defesa dos animais. Isso foi um trabalho que eu terminei, e agora eu já tenho um trabalho que está na fase final, que é avaliar o efeito do CRF no outro modelo, que é um modelo de condicionamento, chamado sobressalto potencializado pelo medo. Eu não vou apresentar aqui os resultados, porque ainda não são conclusivos, mas a ideia é essa. Nesses dois modelos que eu apresentei, são modelos de medo inato. Então, o animal tem medo de um predador, ele tem medo de um espaço aberto, embora ele tenha tendência a explorar. Mas e agora, quando você condiciona o animal, quando você tem um medo aprendido, como será que o CRF desempenha o seu papel nessa resposta? Então, foi isso que eu fiz, e agora eu ainda estou fazendo. E a minha ideia é essa, de trabalhar com esse neuropeptídeo, que é uma proposta nova de fármacos, não só o CRF. Tem a urocortina, que é um outro neuropeptídeo envolvido também, em diversas respostas, ainda também não foi testado, em modelos de ansiedade. Tem vasofrecina, oxitocina, que também parecem participar das respostas defensivas. E é isso que eu tinha para mostrar para vocês hoje. Se vocês tiverem alguma dúvida... Obrigada. Eu tenho uma presença. Obrigada. Como vocês justificam a participação da turma do Cisdial, da turma do Cisdial, da turma do Cisdial, ou da turma do Cisdial? Então, muitos trabalhos, como eu falei, consideram a dor Cisdial, dor Cisdial e lateral como aspecto dorsal. Então, poucos trabalhos são específicos. Mesmo porque é difícil você fazer cirurgia em rato, conseguir acertar. Eu queria te perguntar isso. Foi acidental. Foi acidental. Foi acidental. Eu queria pensar isso. Porque você é rosa, usou como... Virou um grupo experimental, com certeza. Então, a ideia era dorsal. Mas, como eu comecei fazendo muitos animais, e aí, de dez, tinha dois na dorsal, dois na pedial, dois na lateral. E a resposta era diferente. Chegou um ponto que eu falei, ah, para eu precisar fechar todos os grupos, e ver o que é que realmente está acontecendo. Então, dificilmente uma pessoa, até, por exemplo, me importava. Cada núcleo tem uma especificidade funcional. Mas, de repente, você quer acertar um núcleo, que é pititico, mas você não consegue. Aí, você apresenta um trabalho que você acertou um punhado de núcleo e teve resposta diferente, né? Então, é essa questão. Eu recebi crítica do referir, quando foi publicado, em relação a isso. Como que eu poderia dissociar uma coluna dorsal das outras? Você poderia fazer cabrões de conexões? Também. Com certeza, deve ter diferente. Então, tem um feixe que parte do hipotálamo e vai direto para dorso medial. É... Agora, esqueci o nome. Acho que é isso. Meu Deus, eu era anatomista. Eu acho que é. Chum, é o nome do feixe. Agora, não estou lembrada exatamente. Então, esse feixe, ele é direto, não tem conexão para dorso lateral. Isso foi uma justificativa. Não sei ver se é uma justificativa. Boa pergunta. Para a mesa, não estou referindo. O cara, para que você é um... É, como eu estou falando. Não fui. Não, o que eu acho que falou, é importante, porque você fala do Pag. Eu não falo em Piajo, eu já falo Pag. É a minha região também, né? Até com o dente de me ver, que mais ou menos está trabalhando com isso. E além de eu escutar isso, como é que você sabe que é a corção mais dorsal ou caudal? Eu ainda escutei. É mais rostral ou caudal? Sim. Você fala, eu gosto de ir desse tamanho. É desacertar. Mas considerando o incêfalo, a reageia é muito difícil. Talvez seja mais fácil de dividir o gosto caudal do que as comuns. Então, no trabalho que eu fiz de mono, eu apresentei só uma fatia, né? De número de células ativadas. Aí eu me referi e falei, mas como que você pegou só uma fatia? Tem que ser constral, intermediário e caudal. Aí eu fui lá e quantifiquei o nosso intermediário e o caudal. O resultado foi o mesmo. Mas existe, eu tenho trabalhos de canteiras. Sim, isso que eu ia falar. Que mostra que tem diferença. Tem um trabalho de mono, de fósforo e canteiras, que eu estou usando para dividir a PAG, fazer o mesmo molde. Seis cortes do nosso caudal, com todas as colunas. Porque a vento lateral, por exemplo, não aparece logo no começo. desenhado. E aí, para os anatomistas, a PAG é um sistema solar. Pode ser dividido em muitas, muitas, muitas. Como a gente não vive com a nossa vida? Sim, sim. Para a divisão, para o que você surgiu, sim. É, se cair na mão de meu anatomista e começa essas, né? Como assim, dorso lateral, tem que ser gigante? Pois é. Porque para as estruturas insepálicas, mas ela é gigante. É, porque se 4 meses e século inteira, a PAG está lá. Você vê, o núcleo do hipotálamo, às vezes tem um corte, duas lâminas de 40 micrômetros. Um núcleo. Exatamente. A PAG, acho que eu pego umas 18, 140 micrômetros. É. Então, é cumprido. É, deve até pegar mais. A gente pode atenuar, talvez, a reação de fobia, aproximando o estímulo, assim, do estímulo que a mente já é uma versão forte, muito forte, né? Então, a gente vai aproximando um estímulo que assemelha aquele estímulo muito ruim, por exemplo, e aí a resposta foi a fobia que diminuiu. Minha pergunta é se a gente pode fazer isso com o barco, e segundo, se a partir da estimulação a gente consegue eliminar esse efeito do feedback, ou seja, a redução da fobia. se você estimula, se você consegue eliminar isso, no sentido de que o fidobeco não funciona, porque o animal continua tendo a reação de médio. Entendendo? Não entendi. Estimulação elétrica? Oi? Estimulação elétrica é dessa forma, porque, em teoria, essa estimulação é uma coisa que ativa principalmente a reação de médio, né? Congelamento. Então, de repente o feedback, o efeito dele é reduzir a atividade nessa área. Mas se você fica estimulando, não funciona o feedback. Não sei se em Martins já fizeram isso. Não sei. Com isso, João, o que foi? Não, eu não sabia nada. Sabe, eu estava falando de alguém? Não, eu achei engraçado, eu estava curioso quando eles chegam, eu nem tinha rabo de admissão. Agora ele tem que fazer terapê-lo, porque ele tinha comportamental. O feedback. O que é que é que é que a reação do ato será interativa, imediata. Quando você tem a estimulação, analisa o que o ato está fazendo e modular a estimulação de acordo. Mas sabe o que acontece quando se aumenta, não só a estimulação elétrica, mas a estimulação química também. Vamos supor que você tira o GABA, o lata PEG, que é o neurotransmissor inibitório. Então, você tira o GABA, o que acontece? O animal, aquela estrutura vai estar mais ativada, mais excitada. Ele apresenta esse mesmo tipo de padrão comportamental. Se você usa uma droga que tira só um pouquinho, falando de uma maneira bem clara, bem didática, o animal congela. Se você dá uma dose maior, de deter dessa droga, o animal já nem congela. Se acabou de injetar, ele já está se debatendo, já está comendo, pulando. Então, o que o ato pode reagir de forma online, tipo a estimulação. Você analisa o que o ato faz online. Então, é imediato. Então, você pode manipular, então, a verdade é que ele controla a estimulação para o seu ato. Você pode analisar de forma imediata, com o bíblio, por exemplo. Como o robô que se afasta, de repente, sabe? Você bota o rato em cima do robô, ele vai avançando mal, entendeu? De forma imediata. Então, não se pode que vai servir exatamente. Mas existe o que eu faço a fazer. Mas sabe fazer isso usando, como é que chama o sistema? O rato? Não, ele é tão profundo. O rato vai estimular. 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 Porque tem a questão da... Existe como o trânsito de rato? Não sei. Você vai dar uma bebida de geologa? Não, não sei. Não, mas pode estimular com esse sistema. Então, mas o rato vai estimular com esse sistema. Como é que se emerge a ansiedade? O comportamento. O conflito. O comportamento. O conflito. Mas por que o rato estimularia a própria ansiedade? Então, isso foi se eu falei. Essa parte aí, já não sei o que o papo aqui vai ser. Eu não posso inventar. Só pode utilizar isso. Porque a tendência é ser arrasada. Estilo ameaçador. É, isso é uma coisa. Não, entendi. Não, não é essa. Quando está chegando, a gente entendi. Porque o Wilson gosta de robô. Sim. E aí, como você pode fazer? Sim. Na verdade, o que ele quer fazer é fazer o rato interagir com o robô. Isso. E o robô assusta o rato. Isso. E ele vai roubar assim, opa, pera aí. O que ele quer fazer é fazer o rato interagir com o robô. Daqui a pouco o bobozinho do Wilson é miata mesmo. É pra já. Cara, eu tenho mais perguntas. Vou mudar de assunto. Você testou ou está pensando em testar alguma droga? Eu acho muito legal esse início. A atenção dada para o CRF, que tem acontecido nos últimos anos. Você pensou em começar a usar alguma coisa CRF para o receptor 1 ou para o 2? Sim. O CRF1, ele tem mais efeito. Já tenho até trabalho. É. Publicado. Usando o antagonista CRF1 e o antagonista CRF2. Então, o efeito dos antagonistas CRF1, ele apresenta um efeito ansiolítico maior do que o CRF2. A uroquartina tem mais afinidade para o CRF2. É homólogo ao CRF. Então, o CRF, por si, só ele tem mais afinidade a 1. Mas ativo os dois. Tem interesse, sim, de dar sequência nessa linha. E é uma proposta... Porque os neurotetídeos, eles apresentam um menor efeito colateral. né? Diferente de usar drogas novas energias, né? Os ansiolíticos clássicos, que têm efeitos oxidativos, né? Comprometimento no motor. A serotonina, em alguns casos, por exemplo, ataque de pânico, funciona. Mas, uma ansiedade generalizada, pode funcionar inicialmente, mas depois não. Prefeção. Prefeção. Mais efetivo em proteção, né? A dopamina, agora estão estudando também, mas tem uma batelada de efeito colateral. Então, a proposta do uso do neurotetídeo, uma vez que ele é efetivo, é uma tentativa, né? De substituir os fármacos que hoje estão em uso, né? Acho que é a palavra. É... Primeiro, vou perguntar o que foi feito do CRF. Tá. Seria uma coisa que... A minha é a sensação CRF, mas a gente é mais forte. É porque antes não sabiam que ele era um hormônio, né? Então, era considerado como um valor. E aí, eu não dei jeito, o mundo inteiro fala CRF, mesmo sabendo que ele é um hormônio. Então, mas você acha que o efeito dele é mais central? É sempre central, mas... É mais por essa via, com o elemento transversor, ou você acha que tem alguma coisa indireta com o HPA? Ah, sim. É, porque eu vou falar que eu uso mais a parte baixa do HPA. E aí, eu sei que tem uns trabalhos até no grupo do Rosenthal, que mostra... O Sapolsky também... Sim. Que mostra um trabalho decente, inclusive. Que administrar glicoporticoides em humanos pode inclusive fobia. E aí, eu fico pensando que talvez tudo isso que você estava mostrando aqui, e mesmo várias outras vezes no CRF, se não é via um feedback negativo, vai pode. É, exatamente isso. Porque ele vai atuar principalmente em hipocampo, que é um cunhado que é receptor glicoporticoides. E aí, eu acho que tem um ajuste. E aí, para de liberar o CRF. O problema é saber quem começou o quê, né? Porque... É. 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 Você acha que o efeito que você mostrou lá, tá? O efeito diferenciado pelas diferentes colunas, você não acha mais uma coisa clara ativa do que tudo nada nos seus resultados? Então, como a microinjeção é uma quantidade muito, bem pequena, é 0,2 microlícolos. Então, se ela tivesse atingido a outra coluna, teria efeito. Mas quer dizer que os seus resultados complementares... Que não teve efeito nas outras duas colunas. Só no processo medial. É. A afirmação dessa região causa... Causa essa reação tão importante no rato... Por quê? É. É uma estrutura que controla essas respostas. do mesmo jeito que o núcleo estuda e o botávulo, um determinado núcleo controla o ciclo circadiano do animal, é uma estrutura que tem conexões importantes com outras estruturas, como eu mostrei, com o próprio botávulo, com a amígdala. Então, esse conjunto não é só ela, na verdade, que ordena e organiza essas respostas que eu mostrei. A ativação dela faz com que outras estruturas entrem em atividade também. Mas o principal é o disparo que acontece nela. Então, ela é a via final comum para disparar a reação de reteza. É que a minha pergunta não seja meio circular, ou então seja meio mal colocada mesmo. Porque, bom, o ciclo circadiano do tal é uma região que está em contato onde você falou que está na terra que é indiana, né? Quer dizer, na verdade, por que a coisa convergiu para essa, digamos, funcionalidade? Por que ali foi ser uma região que, enfim, cuja estimulação leva a esse tipo de comportamento, a esse tipo de... Dentro da escala evolutiva, as estruturas primitivas incluem as estruturas do tronco. E aí sim, para gencérfalo, órtex, né? Então, quando eu falei no início, essas reações de medo, elas estão presentes desde o animal... Eu vou no primeiro, não é inferior, jamais. Esses tempos já são passados. Superior e inferior nos frutos. Não é outra. Não é escada, é árvore. Se é árvore, não tem uma frente do outro. Mas, enfim, eu... Eu acredito que vai dizer... A própria organização à participação da estrutura vem mesmo dentro desse padrão, né? É evolutivo. E se ela for escolhida, não foi só ela. É ela com outras estruturas que trabalham no conserto para expressar uma resposta. Não sei se eu te respondo. Não, acho que sim. Faz sentido que seja em uma região... Mais subitiva. Mais subitiva. E lembrando de errado, tem alguma relação entre o CRF e o serotonina? Tem. Seja produção, adaptação... Um, o acesotonina potencializa o efeito do CRF. Entendi. Mas também são trabalhos novos, né? Que estão chegando agora, assim, na literatura. Mas tem uma relação importantíssima. O doutor Salta Raffi, ele tem muitos receptores do CRF. Entendi. Então existe uma ideia... E quantos da CRF? Quer dizer, já são os pontos de mim. Ainda não. O CRF mesmo. Ainda não. O CRF é muito caro. Muito. Então, 200 microgramas, eu trabalho com 50 animais. Custa 2 mil reais. Então, ele é, assim, terrível para trabalhar. Ele é post-sensivo. Então, tem uma série de coisas, assim, para resolver. Eu acho antes de... Eu acho que o crescente número de discursos, de ansiedade, de edição, tem. Logo, logo, para começar... Os antagonistas vão sair no mercado. O que dá de bem? Estão desistindo. O CRF é... O CRF é... Oi, tem se desistindo. Ele é endógeno mesmo, né? Mas eu uso um de cabras. Tem de rato, né? O próprio CRF de rato. Só que ele tem uma potência legal. Ele precisa de uma dose muito grande para produzir outro efeito. O de cabras, ele tem uma dose bem pequena, para produzir o mesmo efeito. Mais alguma pergunta? O que é que está dando a sua dose? O que é que está dando a sua dose? O que é que está dando a sua dose? A gente pode... A gente pode... Dessa vez não deu só na dorso medial Não, deu na dorso medial Um defeito maior na dorso lateral E agora eu tô terminando o grupo da lateral Que começou, né? Com essa gracinha de encolô E na dentro lateral também Tentando acertar a lateral Caiu na dentro lateral Tentando fechar os dois Mas depois Mas depois do meu filho A gente se avontar com a história Eu não pude terminar Então agora é hora que eu tirar um tempinho Se eu fosse feriado Acho que não vai ser mais feriado, né? Tem, não é Então eu tinha programado A minha prova é fazer um experimento Eu vi o cheiro de anoite É alguma, né? Eu não vou gravar Eu tinha programado para não virar uma bicicleta. É que você escolhe. Ah, é? Eu vou fazer isso aí. Aí eu te falo. É? É, eu vou te fazer isso aí, pois. Então, muito obrigada. É, eu vou te fazer isso aí.